Ela não tem um braço. Vocês veem essa lancha chegando próximo de vocês. E parando logo ao lado de todas essas pessoas que estão confusas, olhando. Quem são essas pessoas que podem ter chegado na ilha? Ninguém entende. Vocês dois sabem. São dois agentes da ordem. Eles param a lancha logo ao lado do pequeno barco das docas. E vocês veem descendo o agente mascarado. E eu vou pedir para o Guache vir aqui sentar na mesa, por favor. E descrever Arthur Cervero para mim, por favor. Desculpa, Tutu, por me ver nessa... Espera aí. O microfone dele está desligado, eu acho. Eu beijo ele na boca. Eu dou meu braço nele, Toma, é para você lutar. Tudo bem? Bom, Arthur, você veio para cá atendendo um chamado que você recebeu de emergência na ordem. Você veio com o Walter.